Música Anos atrás, uma competição anal acontecia. O Mortal Co-Combat. Um torneio onde o guerreiro que conseguisse fazer o maior coco traria toda a glória ao seu rei. Você, você nunca vai fazer Raiden um cocô tão grande como o meu. Seu bostinha! Você pensa que me torturar vai me impedir. Mas isso só vai me motivar a buscar o cocô perfeito. O cocô que vai me levar a glória. Você burlou as regras, Shinnok. Você comeu feijoada com rabo, pé e orelha antes do torneio. Preciso me certificar que isso não irá se repetir. Mas ainda não sei como. Seu otário. Não tem como me impedir de fazer cocô. Acho que cortar sua cabeça funciona. Tô vazando, tô vazando, tô vazando. Vazei. Ih, não vazei não. Não tem mais como você mandar o estímulo do cérebro para o ânus. Quem você acha que é o otário agora? Que fim humilhante o grande Shinnok teve. Mas sabia que a sua cabeça é separada do corpo até que fica menos feia? É só ter um mau gosto de bosta.